Fala galera, tudo bem com vocês? Da terceira programa, chamando de me revivar 1. Olha, essa versão antiga é 1.8. Esse jogo foi lançado no dia 2 de abril de 2022. Todas as páginas foram tentadas. Olha, dado 1. Tempão e voltam. Pode ler o mundo de vermelho. Pede a chave e mudou o botador. Então, pode ler. Pura, 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 pura. Pede a chave. Pura, pura, pura. Pede a chave. Ae! Olha, não aperte, tá? Não pode apertar. Valeu, vou botar a chave. Vou botar a chave. Pura, pura, pura. 1. Piste o vermelho. Pura, pura, pura. Pede a chave. Ele perde. Ae! Aí! Então, vou lá pegar outra chave, aí, olha, esses próteses serão sumidos, tá? Ah, estou a esperar, voltar, olha, olha, esse modelo é sumir em 5 segundos, tá? Vamos entrar o portal, vamos, continuando, opa, ele vem, aqui, perdeu essa chave, agora você pode passar, pura, pura, ah, é, qual é o portal certo? Eita, ah, não, esmagou, vamos tentar de novo, vamos chegar aqui, pode ir pulando, pulando, olha, esse portal, se entrar o portal, vai esmagar, Esse portal, para continuar, tá? Aê, encontramos, pode ir, pular, 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 aê, ditado 2, de bruxões, Eita, a gente pode dar, o biscoito de azul, olha, tem o pião B aqui, Eita, a gente tem pião B, Ah é, isso mesmo, não tem nada aí, então vamos apertar o botão, vamos explorar o botão. Vamos apertar o botão. Opa, opa, cuidado para cair, vamos, ae, lança essa ponte e passa pelo velho feijão, perdei a chave, agora vamos explorar aqui, perdei a chave, agora vamos entrar no portal, entrou o portal de novo, ae, aperta o botão, se não vai sumir seu aparelho, ae, perdei a chave, olha, tome pular, deitinho, e não aia, tá, puxa, pula, pula, opa, ah, é muito difícil, para sair, para o time azul, tá, e não tem o time de jogo, de mapa, ae, entrei o portal, vamos de novo, ae, perdei, continuando sumido, ae, entrei o portal, e agora, e pulando pelo portal, olha, pulando, 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 e explodiu, galera, esses caís não são aqui, ó, vamos pegar a chave aqui, cadê o portal? pulando, ae, aí, aí, vou encurrar essa chave, pegar a outra chave azul, perdei, agora vai, pronto, olha, última letra, última letra, ae, teve lava, pulando, em título de ponto D, o pulão da lava, né, passa, pula, 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 ah, é, ele somei em 5 segundos, olha só o foto do mapa aqui, perdei, perdei, perdei a chave do meme do escuro, passa, pula, 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 perdei, a bola passa, o Didi, e a bola, como vai fazer? Vamos tentar aqui Vamos Tá fechado É preciso procurar Essa chave Aqui Olha, pede a chave Me meia Passa A chave mesmo E depois Pede a Meia Esse botão Ele fecha em 5 segundos Agora Simão Vai fechar Vai, caiu Olha, caiu Esse aparelho Quando vai deixar E aí Quando pode guardar Tira Safada E Jaime Aí agora Fica muito difícil Opa Perdei Perfeito Perdei Perfeito Aê Agora Vamos Pedra Não Ai Não pode Aí Tá Olha só Olha Essa ponte Aqui Aqui ó Ele Ele Chamei 5 de 1 Pede a chave De pouco Aqui Faz a pura Pura Aê A bola Passa Pura 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 Aê Vai de 4 Tem 20 Ficói Eles aparecem De móveis Né Não pode Lá Pura São 3 cores 1 É 2 É Azul E o Veio É Memeio A 4 É Movem Mas É Muito Difícil Eta Após Será O Movem Não Pura Azul E 5 Andando Rúgirir Pé A bola Pede a bandeira Aê Despera De volta Do vídeo Amanhã Até Bota Do vídeo Tchau